Salve rapaziada, estamos aqui com mais um react, já vai começar o jogo Pepe, ligeiro, 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 aquela escalação, curtiu ou não curtiu? Cara, não gostei, Zarafael no lugar do Rony, beleza Porém, Bruno Henrique continua no time, Gabriel Menino na ponta, enfim, aquilo que a gente sempre fala Não gostei, espero que meia minha língua, Palmeiras 2x0, vamos que vamos Palmeiras 1x0, Gustavo Gomes E você garoto? 3x0 Palmeiras 3x0, o que está fazendo aí? Estou fazendo um rochizinho para dar uma amenizada no jogo É isso aí, valeu, obrigado, Will, você é de onde? Eu estou na sua Vada lá, rapaziada, vamos ver o jogo, hein Ué, mano, será que... E o Palmeiras está invicto no campeonato, Pequinha e o Patrô Chupa E bola aí, jogo para você ligado Vamos, Palmeiras Vamos, Lucas Há vai ter uma posição pro ganhar deles, né, mano, né? A gente vem falando já há tempos Caralho, não Poder ou não, menino na beca pela direita é um puta desperdício, cara É, olha... Meu Deus do céu, Lucas Lima Está louco, velho Caralho, é fácil de... Mano, sei lá, velho, dois metros, mano Olha que lança aqui, lança aqui Boa Caralho Caralho Que paizinho, mano Tá louco, tá louco, velho Mas não aproveitou um contra-ataque, não aproveitou uma bola Fazendo a proteção, Gabriel Menino, tocando a bola Olha aqui, mano O Falcão foi super caralho Mas o Falcão jogava, velho O Falcão jogava Boa, boa, vamos, 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 vamos E soa Foi bom, foi bom Não vai jogar, gente Tá ouvindo tanto comparação Olha esse time, velho Puta que pariu Nossa O Falcão é esse desfaz da bola muito rápido, mano Mas deve ver o time jogar Fazer uma jogada É só assim, é só uma joguera O Zagueiro paraguaio do time do Palmeiras Ah, não Ele, ele quer tirar a bola do Pedro Você é louco O time do Palmeiras é um catado da porra Tá louco Não faz uma jogada Não consegue trocar duas bolas Tá louco O Inter tá mais à vontade no jogo do que a Palmeiras, nem vocês que não entendem. Você joga em casa, quem tem que mandar no jogo é o time mandante. Palmeiras tem boa pressão aqui pra não conseguir tocar a boca, não conseguir trabalhar. Pó pera fogo, mano. Demorou demais, velho. Demorou demais, cara. Matemão, vem do céu, velho. Aproveita, cara. Ah, mano, é sério isso, velho. Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Sinceramente, velho, não entendo isso, mano. Tá? Ah, foi preenchido, hein, mano? Puta que pariu, velho. Morre. Chiquinho. Meu Deus, é doa milha, mano. Puta que pariu, velho. Que difícil, mano. Aqui, lá, mano. Pai, pai, que perdoe. Passos horríveis, cara. São passos horríveis, cara. São horríveis, horríveis. Caralho. Ah, tá bom, mano. Que difícil, velho. Na moral, velho. Na moral. Não, aquela bola. Tem o Lucas Lima. Tá acontecendo. O Lucas Lima joga. Expulsa aí. Tá louco, mano. Tá louco, velho. Boa bola. Boa, caralho. Coloca com saúde. Maravilha. Caralho, cara. Life vai ser. Capricho com um seminúsculo. Valta a bola então pro Mario. Pro Bruno은аетеmi cruzados. Caralho. Perdeu. Caralho. 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 Sozinho, sozinho Sozinho Sozinho, sozinho Sozinho, cara, é isso O bom do ataque do Palmeiras parece uma coluna Subindo de ladeira Meu amigo do céu, cara Falta pro Palmeiras E o Palmeiras faz entrega de graça A bola pros caras, velho Tá louco, tá louco Sozinho, tudo Palmeiras não deu ruim Alguém em casa falou, pô, cê não sabe o que cê quer Corrida, meu gol, pô Cada lance é um lance Esse foi o lance que encerrou O primeiro tempo no Palmeiras Zero para aí Sai daí, sai de trás, mano O que cê tá fazendo? Basta um minuto, velho Basta um minuto, mano Foda mais, porra Caralho, velho Só o moleque tá correndo aí também, porra Puta que pariu, mano Tá louco, time canção do caralho Tá louco, pessoal Pelo amor de Deus Que faz, pro céu, mano Que pelada, velho Que sacanagem do caralho Caralho, moleque Caralho, moleque Tem que elogiar Quando ele faz a porra coisa, né Rápido, Lucas Lima Com o Mike Pelo amor de Deus Caralho, na moral, mano Eles copam de qualquer jeito Eles querem se livrar da bola, mano Mas nem lateral os caras conseguem fazer, mano Mata, mata Vai deixar correr, velho Sai, Zica Sai Sai, Zica Cara, adianta me matar Lógico, velho Você não pode deixar o cara correr assim, mano Ela não mete o cara, velho Você tá muito lá Você desperdiçado Não tem que perder o tempo, velho Nossa senhora Númen, Henrique Tu é um bosta É um bosta que você é, mano E pior é o Lucha Quem insiste nessa merda Tá louco Tá louco Não é possível, velho O gol foi do Marinho De De Ah, vocês não responderam Como ficaria a cabeça de vocês Ah, eu desisto Eu desisto Eu desisto Olha o Lucha Eu desisto, velho Ele quer sair do Palmeiras Não é possível, velho Não é possível, mano O time apresentando esse futebol horrível Ele vai trocar uma lateral contra o outro O que tá acontecendo, cara? Não é possível, velho Não é possível Não é possível Ah, o que ele deu, mano Ah, pelo amor de Deus Na frente desse, filho da puta Tá louco Tá louco O soco com essa bola aí, mano Isso é um time de um Esse é o milhão Tá louco Não dá pra aguentar mais que a treina do Palmeiras nenhum O time é um catado, mano É uma zona esse time do Palmeiras Tá louco É o seguinte Quando o Vinha saiu O mesmo jogador gosta de sair, né? Cai, o casa Ele tava muito insatisfeito E aí o Vanderlei percebeu isso Quando ele chegou no banco O Vanderlei foi até o Vinha e disse O técnico sou eu O Vinha continua O cara sai puro O treinador chega no técnico sou eu Falta o seu cu então Eu xingava ele Deixa o cara nada O cara saiu porque ele tá puro Normal Todo jogador sai puro Ninguém mais poderia fazer o diferente Ele tá abriu mão de uns volantes Tem três Adianta Ele tá com medo de jogar em casa Ele tá com o cu na mão É isso que ele dá Nossa, cê é louco Cê é louco Amor, hein Tá louco Tá zero futebol É, mano O Vanderlei vai trazer quem, mano? Ah, qualquer outro Qualquer outro Esse já não tá mais, não Ver o jogo do Palmeiras É sempre a mesma coisa É um catado O time não faz nada Tá louco Olha lá Se liga Falta pra nós Não tem ninguém Olha É o recrado do time do Palmeiras Nem uma falta Consegue fazer alguma coisa Não tem jogada Não tem nada Salto muito alto Olha o Mike Que porra é essa, tio? Que que é isso, mano? Nossa, eu estou pra cima Não olha isso Perdido, velho Nossa, senhora Ó, tá dormindo Vocês tão dormindo, hein? É, final de jogo, né? Final de jogo Eles adoram Eles adoram Esse final de jogo É aquele É o Dano Zakuda É o Dano Zakuda Que aí desliga a chavinha Cê é louco Nossa Futebolzinho desse, velho Cê é louco Cê acha mesmo Que esse time vai evoluir Voltou da pandemia E tá jogando cada vez pior Cada jogo pior Pior, pior, pior Evoluiu Sem medo Meu Deus, não sei Foi pênalti Foi pênalti É, vai dar pênalti Vai Foi bom É o final do jogo É a cara do jogo É a cara do Palmeiras Vai a cara Eu não tenho dúvida É a cara do Palmeiras É a cara Não, vai dar pênalti 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 É a cara do Palmeiras É a cara do Palmeiras É tomar gol no final Tchau Tchau Tomar gol no final Vergonha, mano Time sem vergonha, mano Vai dar Quando se quer ir embora A gente vai acabar o jogo Cuidado, mas é isso A gente vai acabar o jogo A gente vai acabar o jogo É o reflexo do jogo Vai tomar no cu, velho O time do Palmeiras é isso Vai tomar no cu essa meta, velho É isso Time lixo, pipoca do caralho, mano É isso Vai se fuder, mano Vai tomar no cu Vai se fuder, mano Sério, velho É inacreditável, mano É inacreditável, magníssimo É isso É isso Manda embora esse luxemburgo, mano Vai tomar no cu O cara do Caralho Vai se fuder, mano Vai tomar no chinguro Tem que dar parabéns Tem que dar parabéns O senhor no chinguro Tem que dar parabéns Ele abdica de jogar em casa O moleque entrou O moleque entrou Jogando pra Caralho Esse time tem que se fuder É o time cagão É o time medroso É o time que não joga Tem medo de jogar Tem que tomar no cu Tem que se fuder, mano Tem que se fuder Esse time, velho Merece, merece É merecimento Tem que se fuder, esse time Time vagabundo do Caralho é reflexo desse técnico, é muita teoria e prática zero, é muita conversinha, é muito, quer iludir, torcedor não é burro, torcedor sabe ver jogo também, o time é uma bosta, o time é uma bosta, mal montado, mal escalado, o time do Palmeiras é horrível, tem que perder, tem que se fuder mesmo, é horrível, time vagabundo, caralho, vai tomar no cu, é salário em dia, é estrutura, é um monte de frescura pro time entrar e não dar um chute no golfe, tá louco, tem que se fuder mesmo, tem que se fuder mesmo esse time, vai se fuder mano, vai no cu, entendeu, mais 3 pontos de graça, é isso, parabéns, parabéns do Chiguro, parabéns, parabéns do Chiguro, parabéns, vai ficar, vai continuar porque a diretoria do Palmeiras é uma bosta, essa diretoria do Palmeiras é uma bosta, o time é reflexo da diretoria, é isso, é isso, é isso, é isso, pipoca do caralho, vai se fuder mano, vai se fuder mano, vai no cu, vai se fuder, vai tomar no cu, vai tomar no cu, Vai se fuder, tcheguro! Puma! Também não perde, cara! Não perde, mas vai maquiar! Vai maquiar o bagulho! Vai ser amudei! Não toque pra perder, cara! Olha essa merda aí! Olha essa merda aí! Dá uma merda pra fazer o quê? Vai maquiar! O próximo jogo é a mesma coisa! Não dá nada! Mas a diretoria não vê isso! Vai vir falar empatando Jogamos bem! Jogamos bem! Jogada do zagueiro, cara! Precisa ser um zagueiro! Pra ele ir lá e fazer a jogada da frente, velho! Sério, mano! Quem tá gritando eu, retardado? É a única coisa que esse time tem que precisava ter, que é raça, vontade que o Gustavo Gomes tem aí, que o time não tem! Agora! Agora! Vai se fuder! Vai se fuder, caralho! Ah, ele não fez isso! Ah, vai tomar no cu! Ele tá de brincadeira! É o chamar o torcedor de palhaço! Ele tá de brincadeira, mano! É chamar o torcedor de palhaço! Esse maluco podia fazer o gol, agora ele faz assim, vai tomar no cu! Faltando dois minutos pra acabar o jogo, ele coloca o moleque! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Corre, filha da puta! Olha, ele colocou o moleque agora! Vai tomar no cu no Ximuro! Vai tomar no cu! Ele colocou o Wesley faltando 30 segundos pra acabar o jogo! É uma piada isso, velho! Puta que pariu! Olha a jogada que o moleque fez, mano! É uma piada! É uma piada, velho! Vai se fuder no Ximuro! Vai tomar no cu! Daqui a pouquinho, já, já, tem um... Nossa, mano! É uma piada! É uma piada! Coitado moleque, mano! Eu me refudei, se fudei, mano! Que piada! É uma piada, velho!